Muito bom dia a todos, meu nome é Carlos Viçoso, venho deixar-vos apenas alguns apontamentos do tempo e sem me querer alongar muito, vamos deixar o Verdes Anos de Carlos Paredes, indicatória aqui ao Paulo Silva, quem desde já um muito obrigado pelo convite, espero que gostem. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.